E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o meu nome, o João Roberto! E vocês já estão vendo mais um vídeo! Bom galera, hoje mais um vídeo! Chatiço! Não perdi outra coisa atrás desse negócio! Chatiço! Agora que eu te ajudei ela! Pouquíssima gama, né? Só muito gaitinho, tá certo? E aí galera, a gente tá aqui hoje! Sabe pra quê? Pra ajudar com o Rico! Ele é bem rico, galera! Ele é bem rico, sabe? Que piado de vôo! Vambora galera! Uh! Não perdi uma chiquinha dele rico! Não ganhei rico! Eu tinha metido no ricochete! E aí é bem mais maneiro! É muito legal! Eu tinha, era muito maneiro! Ai! Oh, dá! Eu tava falando aqui, ó! O negócio que eu não queria entrar! Aí ele já ganhou! Aí ele já ganhou! Aí ele já ganhou! Ele é o que é o último! Que lindo! E aí ele já ganhou! E aí ele já ganhou! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Tchau. Tchau. Galera. Tchau. 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 reality? eles mataram galera? eu nem miti um misto Oh, você tem a escolha! Você tem a kip! Não tem nada! Easy! Não tem nada! Vai, gente! Marca o gol! Ah, pega agora! Mais um! Vai, galera! Pôr do meu! Pô, galera! O cara só tem de cara, mano! Não dá pra que esse cara ficou de cara, né? Acho que vai ele não jogar de novo! Só vai jogar de novo! Queria outro cara! Ai! Vem outro cara! Não acredito! Oh, galera! O cara nem é tão bom! O cara não viu o cara! Não faz isso! Não faz isso! Oh! O que foi isso? Pô, o cara usou a ulti! Se eu tiver que usar a ulti, aí ia lá e marcou um golaço! Nosso feliz foi um mapa dessas terras o raco sai daí pô se mexe a galera tá aí por cima de ganhar o quebrou puxa cara sempre que eu pego a bola o cara pega o ult eu lembro de uma bola não tá com a ult nunca mais vai pegar o amor não é impossível pegar a ult galera, tô começando a ficar cheio de raiva pra piorar meu dia, galera galera, ninguém sabe jogar nesse time é chutar pro gol finalmente todo mundo morreu a galera a galera não deu não sempre tem algum cara a galera não deu não finalmente o Daina é só pegar o Daina jogou de novo, galera ele fez um gol contra o Daina Boogalera Boogalera Isso é muito bom Tchau E aí E aí Ganhamos, galera Já ia dar um susto aqui de raiva Ganhamos, galera No mente, galera Ganhamos Galera A gente ainda tem mais 20 fichas Acabaram os eventos Olha como tinha Pegado queimado Não tinha notado Vamos embora, galera Jogar logo Porque eu vi que ia mais perder tempo Porque eu só tô 20 fichinhas, galera Pra gente pegar o baú e abrir tudo Pra receber alguém Eu vi o braú e o gol Se não vem ninguém Só seguro e... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas daí eu vou lá sério E meto bala É assim que faço Toma Por que todo mundo do mapa quer matar galera Vocês viram Roubado galera Galera foi roubado todo mundo do mapa Essa pessoa de mim Galera foi roubado Na moral todo mundo vai vir pra cima Bom galera Minha chance tá bem alta Então vamos continuar Tanto que eu abri o baú Minha chance tá bem alta Droga galera Eu fiquei sem negocinho Eu não consegui dar ult Eu não fiz a ult Bom galera Vamos abrir agora o baú Quase 30 minutos aqui Vamos lá Só tô pra vir no Brawler Poco No primeiro baú galera Boa No primeiro baú galera Tô muito feliz Na moral tô muito feliz Galera Vem o Poco Primeiro vamos jogar uma paixada com ele Tô com feito pra jogar em duplo E é uma máquina de duplo Não é uma máquina de matar né É uma música Compõe música Vocês viram né Hoje eu tô quase morrendo Não é uma máquina de bater É uma máquina de bater E a gente enfia a voz. É! Roubei aqui o do Brock! Coitado! Eu gastei o tio do Rico. Estou acostumado a falar ricochete. Que é o primeiro nome dele. Como tirei igual eu, confio. Galera, tudo desbugou. Vocês viram. Eu quase ganhei um soco, galera. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que eu tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!